Fala aí galera, beleza? Aqui é Augusto Dias mais uma vez para mais um vídeo no canal Resistência Hoje eu vou estar mostrando para vocês como descobrir se tem alguém roubando sinal Wi-Fi de vocês e gerenciar e ver todos os equipamentos que estão dentro da sua rede Se você tiver alguma dúvida de como acessar o roteador que eu vou fazer vocês podem acessar o vídeo aqui de baixo no qual eu ensino como configurar o roteador Eu vou estar usando o meu roteador aqui é um TP-Link basicamente todos os TP-Links mais atuais usam a mesma plataforma Se você não usa um TP-Link, se você usa um D-Link ou qualquer outra coisa vai mudar um pouquinho, mas se vocês fuçarem um pouquinho vocês vão ver que é a mesma coisa Beleza? Vocês vão acessar aqui o roteador de vocês O padrão é esse número aqui esse IP aqui 198.168.1.1 Caso vocês não sigam, o jeito mais fácil de descobrir é vocês virem aqui abrir a central de rede de compartilhamento visualizar mapa completo Aí se vocês clicarem duas vezes aqui ele vai abrir ou se vocês olharem ali ó deixa eu colocar de novo, olha lá, aparece também Beleza? Aqui vocês já podem ver quais são os meus equipamentos que estão na rede Depois vocês vão ver lá Beleza? Vocês vão digitar aqui, né? Vamos entrar no roteador Aqui é usuário e senha do seu roteador Vou pôr o meu aqui Beleza? Entrou aqui Tem programas que fazem isso, mas que verificam, buscam todos os computadores que estão na sua rede mas eu já testei e não é 5% confiável, tá? Bom O jeito mais confiável é esse mesmo, direto pelo roteador Aqui no menu Vocês vão procurar esta opção aqui DHCP A gente vai clicar aqui Depois a gente vai em DHCP Clientes Lists Beleza? Aqui ele já vai estar mostrando todos os equipamentos que estão na rede Por exemplo, esse backup aqui é uma máquina que eu tenho Ela está no cabo, tá? Aqui esse Augusto PC é essa máquina que eu estou usando Esse Android é o meu celular E este usuário PC é uma outra máquina que eu tenho aqui Tá? Aqui essas máquinas então todas são minhas Aí você vai ter que ir dar uma olhada Aí quando aparecer a sua lista Você vai ter que reconhecer todas as suas máquinas Se tiver alguma diferente Algum celular diferente É porque alguém está acessando a sua Usando o seu Wi-Fi Sem a sua permissão, tá? Agora eu vou mostrar para vocês Um procedimento Caso esteja Alguém esteja roubando sua conexão Eu vou mostrar para vocês como bloquear essa pessoa, tá? Existem duas Basicamente duas formas fáceis de fazer isso Uma é alterar a senha do Wi-Fi, tá? Eu já vou deixar o link aqui Como eu falei aqui embaixo Comecei no mudar a senha Então eu não vou entrar nesse mérito agora Neste vídeo Como que muda a senha, tá? Se você quiser mudar a senha Você olha aqui embaixo É um jeito Eu costumo mudar a senha Eu acho um jeito mais fácil Porque Que nem esse método que eu vou mostrar De bloquear o Mac Mas a pessoa pode acessar de outro dispositivo, tá? Bom Como eu falei Esse endereço Mac Que a gente vai usar para bloquear a pessoa Esse endereço de Mac É único, tá? Cada equipamento tem o seu E não é como IP Não dá para mudar, tá? Então você bloqueou isso aqui A pessoa realmente não vai conseguir acessar Como que vocês vão fazer isso? Por exemplo, eu vou usar de teste Vou usar esse meu celular aqui, tá? Eu vou copiar o endereço de Mac Vamos supor que ele é um intruso Eu vou dar aqui Meu vizinho está roubando meu Wi-Fi aqui, tá? Ou vocês podem estar sem senha também, tá? Vejam isso muito acontecer Eu vejo muita gente que compra o roteador e conecta direto E a pessoa está sem senha Não conecta E qualquer pessoa vai conectar mesmo, tá? Aí a gente vai aqui em Wireless Filter Mac E aqui, ó Wireless Mac Está desabilitado Vocês vão habilitar Beleza, ficou habilitado Vocês vão ver que aqui eu não bloqueei ninguém ainda Como vocês vão fazer isso? Vocês vão adicionar um novo Vocês vão colar o endereço de Mac que a gente copiou Aqui na descrição Vocês vão colocar qualquer coisa Sei lá, eu vou colocar Vizinho chato Não, vou colocar bloqueado Bloqueado 1 Vocês só salvem E já está A pessoa já vai estar bloqueada É que vocês não estão vendo aqui Mas no meu celular assim que eu salvei O Wi-Fi já caiu Tá? Aí se vocês quiserem que a pessoa volte De repente desbloquear um Mac errado Ou temporariamente É só vocês deletarem Aí já vai aqui no meu celular Já vai estar aparecendo Wi-Fi lá Beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje era simples Era só isso mesmo Tá? Lembrando que vocês forem aqui em HTSP A gente vai gerenciar todos os As conexões aí Todas as pessoas que estão na minha rede Tá bom? Vou deixar um forte abraço para vocês aí Não se esqueçam de se inscrever no canal E um grande abraço para todo mundo E não esqueça de dar o joinha, tá bom? Valeu, galera!